E aí Agora vamos aguardar, ver quem corre pegar a novelha. Aqui galera, na pega de boi no mato, os caras mais ao vivo aqui, olhando o pôr do carneiro, daqui a pouco dei churrasco. Tirando aqui para a gente comer, vai galera, aqui a pouco, é barbinho, a gente se vê. A pega de boi no mato. Aqui o carneiro é assado, aqui é perto do banheiro. O banheiro representa as comunidades. Pescoito por aqui. É, é vindo jeito, jeito que eu gosto. O preferido é o espinhaço. O espinhaço aqui na hora. Chama, né? Vem chama, qual hora mano? Deputado, né? Como é? Chama, chama, que a tua mãe está aí. A tua mãe está aqui, ó. O espinhaço aqui da hora. Mas é do bairro, Jarepe? Fazendo do bairro. Distrito do Cudiá. O discípio do senador distrito do Cudiá. E qual a gente pode fazer? Pediante que o senhor está, agora? Onde está? Um ele está? Onde está? Onde está? E aí